Carlos Costa, conta um pouquinho da tua história Jota, quem é, quem é JCC? Bom, Basilio Neto, um abraço, prazer vê-lo, estamos aqui no estúdio da GoFM Essa história JCC começou em 1981, quando estagiando na Caturité, equipe de esporte Com comando de Francisco de Assis Olé, ao lado de Paulo Roberto, Chico Alemão, Marcel Gonzaga, Marcelão Gonzaga Treina da equipe de esporte no jogo 13 Campinense, uma quinta-feira, dia 2 de abril Aí quem reinava por lá, na administração da empresa, era o doutor José Consílio Siqueira É o pai do Carlos Siqueira, eu mando um grande abraço pra ele E foram dias maravilhosos na Caturité, um total de quase 12 emissoras na história Eu cheguei na cabine, aí o Paulo perguntou o seu nome, eu digo José Carlos Costa Ele colocou o JCC e ficou até hoje emissoras como Bom Vorema, Difusora Cajazeiras Cultura Guaravilha, Cidade Esperança, Campina FM, enfim, Correio Várias emissoras, eu sou grato a todas Isso aí, Basilio, uma história, uma carreira com turbulência Mas agradecer ao Pai Celestado, tudo, enfim, pelos colegas de área de difusão Essa oportunidade, como disse a B.A.C.I.S. Gomes Peguei uma carona e fiquei São quase 40 anos trabalhando como cronista esportivo, narrador Programa também de disque e joga Por muito tempo na Campina FM com uma madrugada viva E agradeço a oportunidade Quais foram as suas maiores alegrias e tristezas ao longo dessa caminhada? Alegria, narrar futebol, Maracanã, Mineirão, o microfone da Correio FM E tristeza uma vez barrado num amigão Que não podia nem abrir jornada esportiva Mas na época tinha as feras comandando o futebol E Deus sabe a hora certa E tristeza eu não gostaria de falar Só agradecer a pessoa que me perdoou E muita luz para essa estrela humana E Jesus sabe tudo, porque é que estou falando isso O que é que representa o futebol para você, o rádio? O futebol é uma festa, o rádio, a jornada esportiva se espelhando Nos craques da comunicação, Globo, Tupi, Nacional Principalmente na década de 70 e 80 É isso aí Bandeirantes de São Paulo Clube de Pernambuco Veja mais de Fortaleza Gazeta de Alagoas Sempre fazendo o melhor na jornada esportiva Se você não trabalhasse na imprensa esportiva Não fosse locutor, não fosse narrador O que é que você seria? Não tem como Apaixonado, 24 horas Primeiramente Deus Mas a minha vida aqui no planeta Terra É a comunicação Principalmente a comunicação esportiva Sempre trabalhou no ramo de rádio Isso, apresentador de shows como Espazio, Vila Forró Vaquejada, Parques, Ivandro Cunha Lima e Maria da Luz Andas Sogradas, empresários de Campina Grande Teve algum jogo histórico, alguma narração Aquela que você fala Aquela O primeiro jogo que eu transmiti no Maracanã em 2009 Pela Correio FM O que é que você espera do futuro, Jota? Futuro que não seja um futuro duvidoso Que vem os melhores dias para o futuro